Tá tão preocupado, filho Tira essa ansiedade do teu peito agora Não precisa mais você ficar contando as horas Pra ver se essa tristeza vai embora Você vai voltar a sorrir De você eu não vou desistir Eu nunca te desamparei Do teu lado eu sempre fiquei, meu filho Meu filho Muita gente te abandonou Num momento em que mais precisou Mas eu sempre estive aqui Provando meu amor por ti, meu filho Meu filho Pode encostar a cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como a guia te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou o teu Deus, filho Estou com você em cada momento Muita gente te abandonou No momento em que mais precisou Mas eu sempre estive aqui Provando meu amor por ti, meu filho Meu filho Pode encostar a cabeça aqui no meu peito Pode encostar a cabeça aqui no meu peito Agora vai ser do meu jeito Como a guia te faço voar Lá de cima eu vou te mostrar Lá de cima eu vou te mostrar Que tudo embaixo fica tão pequeno Eu sou o teu Deus, meu filho Eu sou o teu Deus, filho Estou com você em cada momento Tá doendo cá Mas vai suportar Deus não te dá nada Além do que consigas carregar Tá cansado, tá Mas não vai parar Que enquanto tá chorando Com certeza saindo coelhar Aguenta Aguenta Já vai passar Você está sendo provado Mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã É isso aí É isso aí Escuta aqui, meu filho Assim Aguenta Aguenta Já vai passar Você está sendo provado Mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Porque cê chora A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Se hoje está doendo Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Em vez de ficar aí Sozinho em desespero Sai desse quarto escuro E põe pra fora o medo Não deixe essa situação Te apavorar Se lembra eu sou aquele Que acalmou o mar Vem por esse caminho Ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas Nem tudo é perfeito Às vezes você perde Pra depois ganhar Às vezes eu complico Só pra te ensinar Que eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da tua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus E eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da tua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus Nossos amigos André e Felipe Bora meninas Em vez de ficar aí Sozinho em desespero Sai desse quarto escuro E põe pra fora o medo Não deixe essa situação Te apavorar Se lembra eu sou aquele Que acalmou o mar Vem por esse caminho Ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas Nem tudo é perfeito Às vezes você perde Pra depois ganhar Às vezes eu complico Só pra te ensinar Que eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da sua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus E eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da tua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus E eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da tua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus Eu cuido de tudo Apago o teu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois da tua vida Cuido eu Sou Jesus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Faz tempo que eu quero falar Por isso eu chamei você Preciso tanto te contar Tem tanta coisa pra você saber É tanto sentimento aqui E o coração tem que acalmar O que eu preciso é só ouvir Você falando pra eu descansar Jesus Só dá pra ir se for contigo Mas se precisar até fico Mais rico se você ficar Aonde você tá Eu tô Jesus Tô dependendo de você Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei Ficar onde não dá É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está E pra cantar comigo Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Já tentei Ficar longe Não dá É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Se tiver comigo Eu não consigo aceitar É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu já tentei Ficar onde não dá É que eu preciso E eu só consigo Se tiver comigo Eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está Não dá Como é que vive sem Jesus, meninos? A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está Janeiro, fevereiro, massa Eu quero te adorar Abril, maio, junho De Jesus eu vou falar Julho, agosto, setembro Pode vir Pois eu sirvo um Deus Que nunca se esqueceu de mim Outubro, novembro, dezembro Eu vou pregar No palco, na igreja Ou em qualquer lugar No carro, no trabalho Aonde me mandar De janeiro a janeiro Meu prazer E se você quiser Vamos adorar É só da glória Que Jesus vai mandar Suva de poder Suva de emoção Joga a mão pra cima E bate na fama da dor Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho A verdade e a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho A verdade e a luz Vem cantar comigo Jackson Não sou louvor Que prazer Que prazer Tá participando Esse projeto maravilhoso É contigo Vamos adorar Janeiro, fevereiro Mas eu quero adorar Abril, mar e junho Onde Jesus Eu vou falar Julho, agosto Setembro, pode vir Pois eu sigo Um Deus que nunca Se esqueceu de mim Outubro, novembro Dezembro eu vou pregar Pro palco, na igreja Ou em qualquer lugar Pro carro, no trabalho Aonde me mandar De janeiro a janeiro Meu prazer é te adorar Se você quiser Vamos adorar É só da glória Que Jesus vai mandar Chuva de poder Chuva de unção Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Se você quiser Vamos adorar É só da glória Que Jesus vai mandar Chuva de poder Chuva de unção Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho A verdade e a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho A verdade e a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho A verdade e a luz Eu vou te adorar De janeiro a janeiro O tempo todo O dia inteiro Entreguei a minha vida 100% Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho, a verdade e a luz O nosso prazer é adorar de janeiro a janeiro Só ele é maravilhoso Valeu, Jackson! Tamo junto, Deus abençoe Não me arrependo nem um pouco De ter me entregado para ti É um privilégio ter sua presença em mim E não é da boca pra fora Jesus chegou e mandou a tristeza embora Me arrancou lá do fundo do poço Toda minha gratidão ainda é pouco Eu vim te agradecer Por fazer tudo o que fez por mim Não me deixou morrer Colocando o final no meu fim Eu vim te agradecer Por fazer tudo o que fez por mim Não me deixou morrer Colocando o final no meu fim Hoje eu sei o que é ser feliz Viver com Jesus é ser feliz demais Jesus é maravilhoso Não me arrependo nem um pouco De ter me entregado para ti É um privilégio ter sua presença em mim E não é da boca pra fora Jesus chegou e mandou a tristeza embora Me arrancou lá do fundo do poço Toda minha gratidão ainda é pouco Toda minha gratidão ainda é pouco Eu vim te agradecer Por fazer tudo o que fez por mim Não me deixou morrer Colocando o final no meu fim Eu vim te agradecer Por fazer tudo o que fez por mim Não me deixou morrer Colocando o final no meu fim Hoje eu sei o que é ser feliz Hoje eu sei o que é ser feliz Hoje eu sei o que é ser feliz No fundo do poço não tem luz Não tem cama, não tem comida Só me resta então me levantar Ir em busca da saída Se eu gritar ninguém vai me ouvir Essa dor é bem particular E o caminho que me trouxe aqui É o mesmo que vai me tirar Eu vou no meu limite escalar paredes E se no caminho eu quiser parar Nesse meu silêncio ouço o teu sussurro Me dizendo estou contigo Vou te ajudar Você vai chegar lá Segundo a tua ordem vou lançar A minha rede Pois sei que o Senhor não tem prazer Na minha dor Não tá sendo fácil Mas eu sei É só um processo vai passar Na hora certa O Senhor vai me honrar Eu vou no meu limite escalar paredes E se no caminho eu quiser parar Nesse meu silêncio ouço o teu sussurro Me dizendo eu estou contigo Vou te ajudar Você vai chegar lá Segundo a sua ordem vou lançar A minha rede Pois sei que o Senhor não tem prazer Na minha dor Não tá sendo fácil Mas eu sei É só um processo vai passar Na hora certa O Senhor Vai me honrar Na hora certa O Senhor Vai me honrar Na hora certa O Senhor Vai me honrar Há um tempo determinado Para todas as coisas Na hora certa Ele vai te honrar Vamos lá, Aria É na hora certa Ele vai te honrar Ele vai te honrar Vai nos honrar Eu já tentei Todas as formas De ser feliz Longe de ti Eu já busquei Felicidade Em coisas que me fizeram cair Eu sofri demais Sozinho Longe dos teus carinhos Mas cansei Não quero mais Só em Jesus Eu tenho paz Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos Não, não quero mais me enganar Eu tenho um alvo e vou seguindo O autor da minha salvação Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos Não, não quero mais me enganar Eu tenho um alvo e vou seguindo O autor da minha salvação Eu sofri demais Sozinho Longe dos teus carinhos Mas cansei Não quero mais Só em Jesus Eu tenho paz Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos Não, não quero mais me enganar Eu tenho um alvo e vou seguindo O autor da minha salvação Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos Não, não quero mais me enganar Não, não quero mais me enganar Eu tenho um alvo e vou seguindo O autor da minha salvação Salvação E se eu tenho um rolê Por isso eu vim aqui Pra convidar você Tanto insistiu pra gente se encontrar Tava pensando aqui e escolhi um lugar Às 19 horas você passa aqui Eu já estou me arrumando pra depois sair Chegou toda empolgada quando me viu arrumado Mal sabia ela que tava tudo planejado Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Esse aí se enganou seio, né? Tava tudo planejado Se liga só Tanto insistiu, tem um rolê Por isso eu venho aqui pra convidar você Tanto insistiu pra gente se encontrar Tava pensando aqui e escolhi um lugar Às 19 horas você passa aqui Já estou me arrumando pra depois sair Chegou todo empolgado quando me viu arrumado Mal sabia ele que tava tudo planejado Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Vamos pra casa do Senhor Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Silvan, Oliveira Querido Você pensa que tudo acabou Eu te digo apenas começou O deserto não é ponto de parada É apenas um caminho que Deus preparou Pra você passar É preciso Vai te fazer crescer e te fortalecer É preciso Em tudo eu vejo Deus cuidando de você Se você está chegando Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da tua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando De você Tu está chegando Comece a receber Comece a receber Em todas as áreas da tua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Você pensa que tudo acabou Eu te digo Eu te digo apenas começou O deserto não é ponto de parada É apenas um caminho que Deus preparou Pra você passar É preciso Te fazer crescer Te fazer crescer Te fortalecer É preciso Em tudo eu vejo Deus cuidando de você De você Está chegando Está chegando aí Uma mesa no deserto pra você O que você pediu hoje Ele vai fazer Na tua casa vai ter multiplicação Não importa qual seja a situação Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Você está chegando aí Comece a receber Em todas as áreas da sua vida Eu vejo a mão de Deus cuidando de você Glória a Deus E ando sem a dimensão Toda essa confusão que já me fez chorar Gente que só me fortalecei Vem, 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 vem Quem encontrou a vida Levanta a mão e grita Escuta o mundo Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar E mesmo se eu cair Eu não vou me duvidar Eu não vou duvidar E até mais que eu tô caminhando Eu sei A diferença Toda essa confusão que já me fez chorar Eu não vou me duvidar Eu não vou parar Quem encontrou a vida Levanta a mão e grita Escuta o mundo Eu não vou parar E se vier E se vier um choro Eu vou lutar de novo Escuta o mundo Eu não vou parar E mesmo se eu cair Eu sei Deus vai me levantar Eu vou resumir A minha história Já faz alguns dias Que eu conheci o amor Você sabe Quem é esse amor Esse amor é uma pessoa Esse amor Me encontrou Quando ninguém queria É Jesus O motivo da minha alegria Deixei meus amigos E a vida que eu vivia E quando descobriram Que eu tinha mudado Deu até polêmica Era um dia pra minha vida Eu resolvi sair de cena E quando descobriu E quando descobriu Que eu tinha mudado Deu até polêmica Era um dia pra minha vida Eu resolvi sair de cena E quando descobriu E quando descobriu E quando descobriu Deu até polêmica Era um teatro a minha vida E eu resolvi sair de cena E quando descobriu que eu tinha mudado Deu até polêmica Era um teatro a minha vida E eu resolvi Simora Lucas, vamos lá E quando descobriu que eu tinha mudado Deu até polêmica Era um teatro a minha vida E eu resolvi sair de cena E quando descobriu que eu tinha mudado Deu até polêmica Era um teatro a minha vida E eu resolvi sair de cena Valeu Luiz Silvio É só o louvor em Vila da Vale Ainda Pra abençoar sua vida Se via imutido por aí Achava que o mundo era bom pra mim Tentava esconder a solidão que mandava o coração Eu não tinha motivos pra sorrir Nem forças pra prosseguir A minha vida está com o mesmo chegando ao fim Mas a minha mãe sempre orava Fingia a Deus que estivesse misericórdia de mim E eu voltei pra sua casa E hoje Deus faz morar dentro de mim Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Eu já sofri, não sofro mais Nós somos uma criatura Vem vinha iludindo por aí Achava que o mundo era bom pra mim Tentava esconder a solidão que mandava o coração Eu não tinha motivos pra sorrir Nem forças pra prosseguir A minha vida está com o mesmo chegando ao fim Olha o que aconteceu Mas a minha mãe sempre orava Pedia a Deus que estivesse misericórdia de mim E eu voltei pra sua casa E hoje Deus faz morada dentro de mim Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Eu já chorei, não choro mais Sou nova criatura, o velho homem ficou pra trás Eu já sofri, não sofro mais Ainda não acabou Eu sei que por muitas das vezes você até dançou A dificuldade é tão grande que não imaginou Que bem do teu lado existe alguém que te guarda Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu, mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema, Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema, Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Isso aqui é mal da boa, né não? Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu, mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada no teu coração Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema, Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus tem dono, você tem dono, você tem dono, você tem dono, você tem dono Deus vai fazer morada no teu coração Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema, Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem dono, você tem dono Pare de achar que tudo está perdido Fala aí, Natália Você tem amigo Você tem amigo Não adianta nem querer tentar O que é meu ninguém pode roubar Tem meu nome, tem meu endereço Nem vem que eu não vou colocar preço Não vou me iludir Com os manjares que o mundo tem pra mim Vou ser fiel até o fim Um Deus vai me honrar E no final de tudo eu sei que vai valer a pena O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Todo dia uma proposta pra roubar o que é meu Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Todo dia uma proposta pra roubar o que é meu Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Não adianta nem querer tentar O que é meu ninguém pode roubar E tem meu nome, tem meu nome, tem meu endereço Nem vem que eu não vou colocar preço Não vou me iludir com os manjares que o mundo tem pra mim Vou ser fiel até o fim E Deus vai me honrar E no final de tudo eu sei que vai valer a pena O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Cada dia uma proposta pra roubar o que é meu Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Todo dia uma proposta pra roubar o que é meu Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Todo dia uma proposta pra roubar o que é meu Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus Nós preferimos Deus O mundo quer me corromper com os manjares que são seus Eu prefiro Deus, eu prefiro Deus